Na véspera de dois amistosos em São Paulo, a Caldense realizou na tarde de hoje o último treino técnico em Poços de Caldas. O time treinou debaixo de uma moderada chuva e um clima ameno. A estreia da veterana no Campeonato Mineiro será no dia 1º de fevereiro contra o Mamoré, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas. A avaliação tem sido positiva até agora. Dentro daquilo que a gente planejou em termos de preparação física, de montagem de elenco e tudo, está sendo tudo bastante tranquilo. Em termos de lesão, a gente praticamente não teve nada muito grave, então isso colaborou muito para o bom andamento desse período de preparação. O atacante Cristiano está jogando de capacete devido a uma lesão que sofreu jogando no exterior. Eu estava jogando no campeonato, eu estava jogando fora, no Iraque, e fraturei o crânio do lado esquerdo. E eu tive que ficar dois meses de repouso, sem poder fazer nada, nem bicicleta, nada, 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 porque tinha dado coágulo. E depois desses dois meses o médico me liberou para poder voltar a jogar e ele aconselhou eu estar sempre usando capacete. Ele também está cheio de expectativas para a temporada 2015. Eu espero que eu possa ajudar no máximo para poder a equipe conseguir a classificação entre os quatro e poder até chegar à final e quem sabe sonhar mais alto com o título mineiro.